O assunto agora é educação. A Prefeitura de Cascavel está comprando equipamentos para reforçar o programa de evasão escolar. O projeto visa garantir a presença dos alunos na escola. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, são computadores e outros equipamentos que vão auxiliar o trabalho das equipes do programa de evasão escolar. O reforço chega numa boa hora. No ano passado, o município registrou muitos casos de alunos que deixaram de frequentar as aulas. Agora, início do ano, é o momento realmente de contar às crianças, saber quem está vindo e quem não está, já mandar para evasão escolar, fazer um alerta aos pais para que mande os filhos, principalmente para a educação infantil, as outras séries também, mas a educação infantil, porque com determinado número de faltas, ou não efetuar a matrícula dentro de 15 dias, o pai perde a vaga e vai para o final da fila. O que vem ocorrendo também, muitos pais que pegam a declaração de matrícula no Cadum e acabam não indo para o CMEI efetivar a matrícula. Passou 15 dias, perde a vaga. O programa de evasão escolar envolve as diretorias das escolas, Secretaria de Educação e Conselhos Tutelares. Os primeiros passos, quando a criança está faltando, primeiramente é buscar a comunicação com a família. Então, quando a criança falta duas vezes na semana, no período da semana, nós buscamos ali ligações com a família, pai, mãe, procurando entender o que está acontecendo. Então, em alguns casos, ele estava no médico, está de atestado. Quando essa demanda dessa criança é de três dias, quatro dias, e nós continuamos buscando, mas sem sucesso, nós entramos, então, em contato com a evasão e encaminhamos uma ficha de referência e contra-referência, para que este setor da evasão escolar busque também essa criança para identificar o que está acontecendo, por que ela está fora da escola. Aqui na escola municipal Gladys Tibola, de um universo de 500 alunos, apenas dois casos de evasão escolar foram registrados no ano passado. Situações em que os pais tinham dificuldade para trazer os filhos para a aula. Com a busca ativa, os problemas foram resolvidos. Essa busca é bem importante, porque eles vão na casa da criança, buscam ali com as pessoas aos redores, os familiares, o que está acontecendo. Então, é bem eficaz. E quando isso acontece, eles retornam para a escola, a família vem, eles acompanham esse caso, para que isso não aconteça novamente. Se for reincidente, eles continuam buscando, conversando, registrando, e se for preciso, aciona os órgãos maiores, que é o Conselho Tutelar. Você acha que é importante um programa como esse, para que o aluno tenha frequência? Qual é a sua opinião sobre o pai? Com toda certeza, isso é muito importante, né? Aí o Conselho tem que ficar em cima, né? A minha esposa é professora, né? Então, ela sempre está aprendendo, faltou um dia, faltou um segundo, já tem que comunicar, né? Para ver o que está acontecendo. Hoje tem muitos problemas aí com crianças pequenas, abandonadas, a gente vê os casos que estão acontecendo. Então, é muito importante esse acompanhamento, né? Então, é muito importante esse acompanhamento, né?